Camel Busebra mora há cinco meses num apartamento no bairro de Scarbeck, em Bruxelas, depois de ter passado mais de 15 anos a viver nas ruas da capital belga. É um dos beneficiários da campanha 400 tetos, que visa encontrar 400 habitações até 2020 para os sem-abrigo. A Euronews perguntou-lhe quão diferente foi passar o inverno na sua própria casa. Bom, levanto-me a cada manhã, faço o meu café, ligo o rádio para ouvir o noticiário, um pouco de música. Tenho tempo para pensar sobre o que farei ao longo do dia. A campanha, desenvolvida pelo governo da região da capital de Bruxelas e sete organizações não-governamentais, faz parte de um projeto internacional que promove a habitação como primeira ferramenta para a reintegração social. Recebo o rendimento da segurança social e com ele pago 610 euros de renda, a que acrescem os encargos com a energia. Dá cerca de 700 euros por mês. Pensei que a mel é caro, mas como vivi nas ruas, também disse que é isto ou voltar para a rua. De manhã, levanto-me e se tenho de ir comer numa cantina social ou procurar lugares onde posso comer de graça, saio de casa e lá vou eu. Altas taxas de esforço com as rendas ou prestações ao banco. É um problema crescente, de acordo com o relatório de 2019 da FENSA, Deração Europeia de Organizações Nacionais que trabalham com os sem-abrigo. Uma alta taxa de esforço significa usar mais de 40% do rendimento para despesas de habitação. Na União Europeia, afeta 10% dos agregados em geral e 40% dos agregados que vivem abaixo da linha da pobreza. Entre a população mais pobre da Grécia, a taxa de esforço chega a 72% do rendimento mensal, mas também é alto em países ricos como a Dinamarca ou a Alemanha. A habitação cara de má qualidade ao sobrelotado aumenta os riscos de alguém se tornar sem abrigo. O projeto Ivole foi desenvolvido pela Empresa Pública de Planimento Urbano de Bruxelas, encaixado entre o bairro pobre de Molenbé, que é a área mais elitista do Lacan, em breve abrirá as portas aos novos residentes. Em muitos países europeus, as despesas com habitação estão a aumentar mais rapidamente do que os salários, absorvendo uma grande fatia do orçamento das famílias. Neste projeto, 70% das casas são para arrendamento convencional, mas 30% são para renda social. Os peritos dizem que é preciso investir mais em habitação social para que uma casa seja vista não como um produto financeiro, mas como um direito humano. A campanha 400 Tetos também propõe uma solução intermédia a unidades modulares de baixo custo a instalar temporariamente em terrenos não urbanizados. A fundadora de uma associação que trabalha com os sem-abrigo explica a importância dos estúdios móveis que poderiam ser financiados por investidores privados e autoridades públicas. As pessoas estão cada vez mais excluídas do mercado habitacional. Este tipo de casa é mais acessível financeiramente, permite retirar as pessoas das ruas para se adaptarem a uma nova rotina, dar-lhes a oportunidade de se recompor e tratarem todas as questões administrativas para poderem aceder mais facilmente a uma habitação permanente. Ao contrário de Camel, Richard ainda vive nas ruas. De manhã cedo, umas vezes por semana, vai ao centro La Fontaine, administrado pela Ordem de Malta, para receber cuidados de higiene e de enfermagem. Depois de 15 anos a trabalhar como empregada de limpezas sem contrato, deixou de conseguir pagar a casa há cinco anos. Nem todos os patrões concordam em fazer contratos e descontos. Depois tive outro trabalho também sem contrato, mas que me permitiu arranjar um apartamento e pagava a renda. Agora já não tenho um apartamento porque fiquei doente. Preciso de um pequeno apartamento, não importa se é no último andaram na cave. Mas que não seja caro. Aqui tudo é caro. A sério, é tudo caro. Não há dados sobre o número exato de 100 abrigo em toda a União Europeia, de acordo com a FEANSA. Os dados a nível nacional são recolhidos usando métodos diferentes em anos diferentes, mas apontam para um aumento acentuado do problema após a crise económica, nomeadamente na Irlanda, Luxemburgo e Bélgica. A necessidade de mais e melhores serviços de acolhimento de emergência é uma das principais mensagens do relatório da FEANSA, lançado em Bruxelas, a 22 de março. Embora a habitação seja uma competência nacional, as instituições comunitárias deveriam conhecer melhor a situação e apresentar soluções, diz a coordenadora do estudo. A Comissão Europeia deveria fazer um censo sobre os sem-abrigo. O problema dos sem-abrigo é um desafio, mas não é impossível e já poderiam avançar muito com os dados nacionais existentes. O problema dos sem-abrigo, de dormida em local incerto ou hospedagem em abrigos de emergência é só a ponta do iceberg. A perda de residência afeta os jovens que estão particularmente em risco. Os migrantes em diferentes situações, as mulheres e crianças. Muitas famílias na Europa são cada vez mais afetadas por este problema. A Finlândia é o único estado-membro em que o número de sem-abrigo tem vindo a diminuir há duas décadas depois de criar a política Habitação Primeiro, agora a ser adotada por outros países. O combate ao desemprego e às desigualdades sociais são dois dos temas que mais preocupam os eleitores europeus.